2006, um dos anos mais importantes da minha vida. Foi o ano que eu completei 10 anos de idade, entrei numa escola nova, mudei de casa, troquei de amigos. Seria um ano muito difícil na vida de uma criança. Mas não foi, porque além de todas essas novidades, eu ganhei um novo amigo. Ou melhor, uma nova amiga. Todo dia era uma festa em casa. Chegar da escola pra mim era a hora mais esperada do dia. Chegar da escola. Os momentos mais difíceis na minha adaptação foram superados com uma simples brincadeira. O tempo foi passando e a gente foi crescendo juntos, lado a lado. Ela esteve comigo quando troquei de escola, quando entrei na faculdade, quando me alistei no exército, quando eu aprendi a dirigir, e na hora que bati a saudade de casa, em cada canto do mundo que eu visitei, ela estava lá, junto comigo. Aos meus 22 anos, essa foi a amizade mais longa que eu já tive na minha vida. E com certeza, a amizade mais verdadeira. Ela era o espírito puro e infantil de casa. Toda vez que chegava perto de mim, o meu eu de 10 anos renascia e a criança dentro de mim tomava conta. Ela estava comigo nos momentos mais felizes e nos momentos mais difíceis da minha vida. E eu estive com ela no seu primeiro e no seu último dia de vida. E por um instante, eu pensei que tudo o que vivemos juntos era o que era o que era. Juntos, ia se perder. E tudo o que vivemos, iria embora junto com ela. Mas na verdade não, ela vai continuar viva, pra sempre, no meu coração. Música Você vai deixar muita saudade, Mimosa. Música 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 Música